Estamos de volta e aqui no estúdio, hoje comigo está o percussionista e compositor Chico Batera. Chico é um dos principais percussionistas brasileiros com carreira internacional e ele está sendo homenageado no FestiCine Amazônia deste ano. Bom dia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui mesmo, de verdade, aqui no programa e no Porto Velho, porque eu já tinha vindo aqui em um Porto Velho bem diferente, na década de 70 eu tocava com o Fagner. Eu me lembro assim, tinha uma visão de uma rua, de terra, um hotelzinho de sobrado. Cheguei agora aqui, é uma cidade grande, né? Que bom, né? É ótimo. É muito bom e seria bom também que as pessoas de todo o Brasil se tocassem dessa mudança. porque o pessoal lá do Sul pensa que o mundo é aquele lá e que aqui não mudou nada. Eles pensam que aqui só tem mato, índio... É, e é bom que pense que mudou e também nas causas, por que que mudou. Isso aí então é um assunto que ninguém gosta de falar. É, eu também. Fala um pouquinho da tua carreira pra gente. Claro que você já tocou com N figuras importantes da música brasileira. É, e ainda toco, né, toco com o Chico Buarque desde 1974. Ainda é parceiro do Chico Buarque? Vamos começar... Ainda é bom. É ótimo, né? Ainda é pra mim e pra ele, né, porque nós temos mais ou menos a mesma idade. E com a mesma disposição, vamos começar a ensaiar. Semana que vem, pra nova turnê, vão ser cinquenta, seis semanas de ensaio, de segunda a sexta, de quatro da tarde às oito da noite, e a estreia em Belo Horizonte, e depois sair pela estrada, mas com o mesmo pique, desde quando eu comecei com ele, em 1974. É o parceiro que durou mais de todos? É, por várias afinidades, não só musicais, mas a cabeça do Buarque. Aprendi muito do lado dele. E com essa coisa de cada vez ficar mais consciente do papel do músico brasileiro, né. A gente não nasceu no Brasil por acaso. E o melhor exemplo de estar perto como exemplo mesmo é um cara como o Chico. E eu vim, além de tocar, eu morei muitos anos fora, e isso me serviu ainda mais pra me conscientizar como brasileiro, dessa nossa riqueza que tem aqui. Você, cheguei ontem, em quarta-feira, fui na casa da Luciana e do Hernande, e conheci o pessoal da escola de samba, asfaltão, eu me senti em Madureira, tava todo mundo sabendo de tudo da gente lá do Império Serrano, quer dizer, é uma bênção a gente ter um país como esse, né. De ter tanta força, e que os caras, por mais que eles façam, não conseguem acabar. Porque essa força é intrínseca, né. Eu esperava chegar e encontrei uma escola de samba, chamada Asfaltão, em Porto Velho. Olha aí. Entendeu? Boa surpresa, né. É, essa força é nossa. Eu tocava com o Fagner e via sempre acontecer isso, a gente tocando no Nordeste, feira água pecuária, forró, e ia pra Ijuí, que é a fronteira do Brasil, aquelas cabeças lourinhas, tudo em alemão, o jornal da cidade, e dançando forró como se fosse em Campina Grande. Agora, como é que você recebeu esse convite, assim, pra vir pra cá, a ser homenageado por esse festival de cinema, que é um festival bem bacana, é um dos principais da região norte do país? É, o Jurandir e a Fernanda, que organizam o festival, eu já conheço eles de lá, porque eles já tinham me ajudado nesse documentário que passou ontem, lá onde eu fiz a oficina, tem uma parte filmada pelo Jurandir. Então, é, daí surgiu o meu, eles são amigos do meu produtor também, do Fico Albuquerque, e como ele, o Jurandir sabe também a minha ligação profunda com o cinema, e por isso eu quis fazer esse documentário sobre a minha carreira e tal, surgiu esse convite e eu aceitei na hora, vim, e o grupo que eu estou me apresentando, hoje, à noite, vai ser muito interessante, porque é um trigo, são três gerações, o pianista está na casa dos 20, o contrabaixista na casa dos 50, e eu na casa dos 70, que a gente tem essa beleza da profissão do músico, que poucas profissões permitem. E é bom nas permanências quando está vivo, né? Claro, Não, em três gerações, em geral, uma outra profissão mais tradicional, o cara com 70 anos já está aposentado, né? O cara com 50, e o cara de 20, esse não tem nem chance de chegar ali perto. Na nossa profissão tem isso. Estamos lá tocando ali, hoje de noite, espero que você esteja lá, você vai ver que ali, três pessoas de gerações bem distintas, mas ali na hora fica todo mundo igual. Chico, nosso tempo encerrou infelizmente, mas obrigada de coração pela sua participação aqui, e sucesso hoje à noite, né? É, espero que vocês virem. Tá bom, a gente vai fazer a cobertura lá. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Olha, hoje tem a apresentação de teatro em Cacoal.